Pés, digamos, vermelhos e o perfume da fruta no ar. Hora de colher maçãs. Aliás, maçãs que deram certo em Minas Gerais. Para o bom desenvolvimento da fruta, o clima ideal é o temperado, mas frio. As cultivares se adaptaram ao clima de algumas regiões do estado e estão tendo sucesso. A estimativa é que sejam produzidas neste ano mais de 4.500 toneladas da fruta. Mais que o ano passado, quando foram colhidas 4.300 toneladas, como informa a Emater Minas. Atualmente são em média 200 hectares plantados, entre eles os 3 hectares de Bairon e Machado, no sul de Minas, uma das regiões produtoras de maçã no estado. Bairon é fruticultor há 25 anos e há 5 cultiva maçã. Neste ano ele espera colher 60 toneladas. As vendas são para o sul de Minas, São Paulo e Campinas, no interior do estado paulista. Ele conta que um dos desafios do produtor é a comercialização da fruta, a mão de obra que exige especialização e está a cada dia mais escassa. A dificuldade é comercialização um pouco, distante do mercado consumidor, os grandes centros são os principais. Tem uma dificuldade também em relação à mão de obra, porque na fruticultura a gente necessita de uma mão de obra mais especializada. Os cuidados com colheta, as podas, são duas podas, inverno e verão. Mas de modo geral é uma atividade trabalhosa. Luan, de 20 anos, trabalha na lavoura há dois e diz que o trabalho não é difícil. Só é mais complicado trabalhar quando chove, mas conta que depois o trabalhador se acostuma. Difícil é quando a gente, no começo, aprender tudo certinho, mas depois que pegou o jeito, sossegado, não tem problema não. É facinho. Na hora da colheita é fundamental que o trabalhador tenha cuidado para não desperdiçar. E para Luan é tão fácil que acabou me ensinando como colher a fruta. Colher maçã é bem simples. É só observar se ela está chegada, ou seja, no ponto de colheita. O correto é você abrir as mãos e girar a fruta, não arrancar. E no colhedor você deve colocar, não jogar. Se tiver atrito entre as frutas, elas vão ficar manchadas e assim elas perdem valor de mercado. Da plantação para o beneficiamento. Diferente da lavoura, o barracão de Bayron só tem mulheres nos cuidados com as maçãs. A esposa dele, Érica, é responsável pelo trabalho e explica como é feita a limpeza e seleção das frutas. As frutas chegam aqui, é classificada ali na esteira, passa pelo polimento e cai cada um nos seus cantinhos, separando por tamanho. E as meninas vão catando, tirando-os com defeito e colocando as outras na caixa para pesar depois. Érica ainda diz que esse trabalho é feito por mulheres porque acredita que elas são mais cuidadosas e mais atentas à qualidade da fruta. Maçã que também gera renda para a cidade. Renata é uma das 12 funcionárias do barracão e conta a importância da fruta no sustento da família. Trabalho aqui há 4 anos, a renda para mim é boa, dá para sustentar a minha família. Então, é um serviço bom. Tem um ano inteiro que a gente possa vir trabalhar aqui mesmo. Se não fosse aqui, a gente tinha que sair para trabalhar em outro lugar.